Olá amigos, meu nome é Fabrício e estamos aqui para mais um vídeo da série Dicas de Redes para CFTV. Nosso assunto aqui hoje é cabo. Qual tipo de cabo de rede eu escolho para ligar um dispositivo de rede? Primeira questão e primeiro ponto importantíssimo, precisa ser um cabo de rede efetivamente. Existem cabos por aí que são cabos par trançado, que tem oito fios lá dentro, mas que não são cabos de rede, não são construídos 100% de cobre, não tem a quantidade de tranças ideais ali dentro dele e consequentemente você não consegue o melhor desempenho. Então a primeira questão é escolha um cabo de rede efetivamente, de preferência que seja homologado nos órgãos competentes. Cabo CAT 5E, cabo CAT 6, enfim, é importante escolher um cabo que seja de rede. Aproveitando que eu falei de CAT 5E e CAT 6, é muito difundido aí no mercado que para montar redes para CFTV você precisa de cabos CAT 6. Tem que ser CAT 6 para garantir o desempenho e tudo mais. Na verdade isso não procede. O cabo categoria 5E, ele foi desenvolvido para redes Fast Ethernet de 100 mega e para redes de 1 gigabit por segundo. Então você consegue sim 1 gigabit por segundo no cabo CAT 5E. Você não consegue 1 giga no cabo CAT 5, que é uma norma que nem é mais recomendada pelos órgãos que definiram a norma 5.6e. Então o CAT 5 não, mas o CAT 5E é desenvolvido para redes Fast Ethernet e para redes gigabit Ethernet. O cabo CAT 6 é desenvolvido para redes gigabit e para redes 10 gigabit, então é para uma velocidade também bem maior. No CAT 5 você não consegue 10 giga, mas no CAT 6 você consegue até 10 gigabit por segundo. O que é importante na hora de considerar e para que isso funcione? É importante que você tenha, siga ali as regras de cabeamento para que você consiga essa velocidade máxima. Você tem que ter o conector certo, tem que ter a distância certa, a tomada do outro lado tem que ser construída da maneira correta. Eu preciso respeitar a pinagem aqui e a sequência dos fios para que isso funcione. É comum algumas pessoas dizerem que, ah, tanto faz o cabeamento aqui, as pontas dos lados, desde que sejam iguais, funciona. Não, não funciona corretamente. Existem tranças aqui dentro, cada um dos pares tem quantidades de voltas diferentes para evitar um efeito chamado cross-talk, que é a interferência entre os pares. E você deve seguir a ordem aqui da pinagem justamente porque o sistema lá do ativo foi desenvolvido para transmitir o sinal aqui de forma que um não interfira no outro quando crimpado corretamente. Então você deve utilizar a crimpagem certa, a distância certa, o conector certo e um cabo certo também homologado para você conseguir essa velocidade próximo de 1 gigabit por segundo, de muito mais do que 100 megabits por segundo. Então, para redes, o cabo CAT 5e serve para 1 giga sim. E pensando dessa forma, você consegue ter um custo bem acessível em projetos de redes. Se eu olho para o custo do cabo CAT 6, ele é muito maior do que o custo de um cabo CAT 5e, porque a construção é mais robusta, é um cabo que possui uma isoladora ali no meio para diminuir o efeito cross-talk e conseguir velocidades de 10 gigabits por segundo. Então o custo do CAT 6e é maior do que o CAT 5e, então eu posso pensar em usar o CAT 5e sim. Outra dúvida comum, eu vou fazer um ambiente outdoor, externo, eu tenho que usar o CAT 6 porque é blindado, existem cabos CAT 5e blindados também para uso externo. Não necessariamente tem que ser um cabo CAT 6 para uso externo, pode ser um cabo CAT 5e com a construção feita para ser usado no ambiente externo também. Então na hora de escolher o cabo, é importante que seja um cabo de rede, efetivamente, e não um cabo somente par trançado de alumínio, tem que ser um cabo de rede CAT 5e, não pode ser CAT 5e, CAT 5e é o superior, e não necessariamente tem que ser superior. O CAT 5 já atende redes Fast Ethernet e redes Gigabit Ethernet. É uma curiosidade, em Fast Ethernet, o sistema utiliza quatro fios aqui dos oito. Em Gigabit Ethernet, o sistema usa os oito fios aqui do cabo de rede para transmitir e para receber essa informação. E no cabo CAT 6, você também tem os oito fios ali para transmitir e para receber a informação, só que a distância a velocidades muito maiores. Ok? Valeu! Fiquem ligados aí que em breve vem outras dicas de redes para a CFTV. Valeu!